Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e o tema por meses eu acredito que vai ser o vazamento das informações das milícias digitais pode chamar assim ou não, ou tá cedo ainda porque se fosse ao contrário eu acho que já poderia, já poderia não né desde o primeiro dia eles iam, tá vendo as milícias digitais do Bozo eles estariam enfurecidos nessa pegada aí pra pior inclusive acho que já teria até prendido algumas pessoas depois de todo uma semana de vazamento né já tinha dado 24 horas, 32 horas, 3 dias, 4 dias pra prender muita gente como não é né, a gente segue vendo aí, um tentando defender o outro vamos ver aonde isso vai terminar amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, botãozão abaixo, inscrito e inscreva-se e vamos pra mais um vídeo Musk Alexandre de Voldemort deixou de incluir nos documentos públicos do inquérito das milícias digitais qualquer menção ao envolvimento da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral na produção de relatórios que embasam as investigações já no inquérito das fake news não existe referência de que a ordem para produzir relatórios tenha partido do gabinete de morais e até mesmo do seu segurança pessoal a informação é do jornal O Estado de São Paulo que analisou quase 7 mil páginas de 700 processos públicos referentes ao inquérito das milícias digitais e segundo o jornal O Globo integrantes do gabinete do ódio Ops de Moraes no STF suspeitam que as mensagens trocadas entre os assessores do ministro teriam sido vazadas por Eduardo Talhaferro ex-chefe do TSE desta assessoria essa atitude de Talhaferro teria sido uma reação à sua demissão sumária que aconteceu após ele ter sido preso em flagrante em São Paulo por violência doméstica com um disparo de arma de fogo ele foi exonerado sem ter qualquer chance de tentar se justificar bom, que coisa maravilhosa, hein, Geise você veja que a respostinha que ele dá a vazatoga é ó, os procedimentos foram institucionais com participação integral da PGR isso a que que foi? e ele está sustentando, né, essa resposta desde a semana passada ele fala exatamente a mesma coisa e quando vai falar ali de conteúdos e tal mas, né, quase ali um esquema ele não se pronuncia não há nenhuma resposta oficial inclusive a própria não só a reportagem da Folha a reportagem do Estadão também tentou entrar em contato com o gabinete, né pra ver se tinha alguma resposta em relação a isso e é sempre a mesma resposta padrão não há nada fora disso agora, o Estadão, né tá falando aí e tal das ilegalidades e aí ele trouxe três juristas o primeiro é o Gustavo Badaró ele é professor de Direito na USP também trouxe o Luiz Gomes Esteves que é jurista e o Alberto Toron que é criminalista e jurista e os três falam a respeito de que o processo não tem transparência de que ele tinha que trazer os documentos ele tinha que colocar em nenhum alto consta que o TSE e esse gabinete que é criado pra ser democrático mas não é, estava investigando ou seja, isso é uma informação extraoficial isso não consta em nenhum documento e aí os três falam a respeito da falta de transparência e tal e de uma possível imparcialidade do juiz Alexandre de Moraes de que olha, está aparecendo está me cheirando imparcialidade eu achei esse posicionamento muito fraco em relação a esses três em relação ao Estadão o Estadão ele está fazendo isso ele está com esse costume de morder e assoprar mas é um posicionamento a classe de advogados meu amor eles têm que trabalhar pois é mas veja como que ele vai trabalhar se ele não tem direito no país essa que é a minha pergunta se você me colocar para trabalhar dentro da sociologia pois é então assim eu não acho nem que é um posicionamento político veja isso está para além do posicionamento político aproveitando que está para além do posicionamento político quem está trazendo essas informações é o Glenn que é um cara de esquerda mas está para além de tudo isso a gente está falando em relação à verdade a gente está falando em relação ao vilipêndio da lei ao vilipêndio de constituição então a gente ainda tem no Brasil professores juristas que tem arcabouço teórico que entendem do que estão falando mas que traz como se fosse um pequeno deslize não é um pequeno deslize e também assume essa postura de que esse é o primeiro grande escândalo que envolve o STF não é bem assim a gente está falando disso há pelo menos cinco anos a gente está demonstrando que existe um grande problema dentro do nosso sistema jurídico que o nosso sistema jurídico está corrompido e que portanto a justiça no Brasil não existe portanto a democracia no Brasil não existe democracia está morrendo e ainda tudo é muito tratado como um pequeno deslize uma pequena falta de transparência ou uma pequena imparcialidade o buraco é muito mais embaixo uma pequena é porque você veja não tem mais você vai um cliente vai no teu escritório assim doutor aconteceu isso 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 qual é a minha chance de êxito o que você tem para falar hoje para um cliente depende infelizmente é grande verdade a gente hoje a gente vive a síndrome da feira livre por qual razão? porque ela é muito boa essencial desde que não seja na porta da sua casa e é o que a gente vê hoje no judiciário em outros patamares também dentro do país por qual razão? porque o que incomoda é o silêncio dos bons infelizmente Márcio Luterquim já dizia isso não um grito dos maus e esse avanço crescente do mal podemos dizer assim o silêncio daqueles que deveriam ter a voz a imposição e o questionamento estão sendo omissos esse é o grande problema o Estado Democrático de Direito ele na sua formação ele foi de uma forma muito equânime em que os três poderes de uma forma muito equilibrada conseguiriam permanecer dentro do mesmo fiel e hoje a gente vê totalmente ao contrário e talvez por culpa dessa própria condição aqui uma conjectura que a gente pode criar naquele que que tem o seu tapete um pouco de sujeira embaixo dele fica numa omissão ou numa insegurança de poder ir avante contra aquela outra instituição que está exacerbando o seu poder e aí fica essa troca de favores e a estagnação causa essa essa sensação e essa realidade que a gente vive hoje Pavinato é uma sensação não é nem espiritual ela é tátil ela é tátil porque a gente está sofrendo isso na carne aí Luiz Arthur Dunga você vê que o gabinete do Moraes está preocupado agora em descobrir quem é que vazou essa conversa sigilosa nossa senhora ah tinha que manter sigilo se foi o talhaferro se não foi o talhaferro ele é um interlocutor se ele foi preso em flagrante por violência doméstica com arma de fogo para ele ser exonerado tem que ter a sindicância não teve e outro o que ele está expondo se foi ele se foi ele que guardou porque ele é interlocutor em todas elas se foi ele que mandou ele está fazendo uma denúncia ele está confessando um crime também que ele atendeu ele atendeu aí a pedidos ilegais sem embasamento nenhum porque tudo isso não existe você veja inquérito aberto por juiz inquérito das milícias inquérito das fake news isso não existe inquérito aberto por juiz é uma excrescência se foi aberto que não devia já devia estar fechado que decorreu o prazo e agora quando você abriu o inquérito e ele mesmo manda produzir prova é um cúmulo do absurdo mas o gabinete está mais preocupado em saber quem é que vazou né pois é o Pabinato eu gostei muito ontem da entrevista do ex-ministro supremo Marco Aurélio Mello aqui no Jornal da Oeste do Vitor Brown que estreou ontem né e ele falou exatamente isso que você disse que o judiciário só deve agir se for provocado e o normal seria que o ministério público provocasse o judiciário portanto ele não aceita o inquérito aberto pelo próprio juiz ele foi muito claro ontem ele disse que está faltando cidadania para os colegas dele lá no Supremo Tribunal Federal então foi uma entrevista dura quem quiser procura no Youtube aqui da da revista Oeste na edição de ontem na estreia do Jornal da Oeste agora Pabinato quanto a quem vazou a Folha desde o primeiro momento deixou muito claro que foi as mensagens foram obtidas legalmente se elas foram obtidas legalmente só há duas hipóteses um lado ou outro vazou como o único personagem comum a todas as mensagens é o talhaferro conclusão óbvia quem será que vazou as informações pois é e você acha que vai sobrar para ele professor Suá olha Pabinato se você observar vai sobrar vou refazer a pergunta será que vai sobrar para ele sem sobrar para os mandantes desses malfeitos sim a lógica que ele é um executor a lógica é de que isso vai acontecer olhando friamente a primeira coisa o talhaferro deve ficar com bastante medo porque da configuração que aí está se você produzir uma ilegalidade isso pode vir a ser configurado como uma formação de quadrilha então vamos pegar o raciocínio deste escopo ou deste universo de pessoas que assim atuam certamente ele se torna um arquivo aquilo que ele já liberou foi mas há outras coisas que ele pode liberar também então é melhor que esse arquivo seja apagado não estou dizendo que eles vão fazer isso quando você estuda o crime organizado e tenta de alguma forma entender o modus operandi deles a tendência natural é de que para o talhaferro vai dar problema se é que foi ele mesmo a conclusão que se chega é que deve ter sido ele porque ele foi o cara que tem ele tem motivos para se vingar mas o problema todo é sempre é uma lei da vida independentemente se é na política se é na guerra deseja-se a traição despreze-se o traidor porque o que está configurado ali é que ele fazia parte de um grupo que ele traiu porque se sentiu de alguma forma ofendido então para ele eu já ficaria no lugar dele muito preocupado e já estaria preocupado para já me entregar e dizer fui eu que entreguei por essas e essas razões e quero proteção porque a possibilidade de ele estar atravessando proteção internacional sim proteção internacional porque a probabilidade dele estar andando na rua mas exato ele pode pedir proteção de várias formas vamos proteger você dentro da cela vai a probabilidade que tem de ele estar andando no meio da rua e sofrer um assalto ou de e por isso perder a vida ou de ele estar em depressão e suicidar você não acha que ia dar muito na cara é muito grande aí que está o detalhe para o Vinato o problema é fica na cara mas nós temos tantos problemas que servem como manobras diversionárias toda hora surge um problema novo a questão é qual é o raciocínio de indivíduos que se comportam dessa maneira eu me lembro do que fazer quando você esquece daquilo que foi feito ou seja é dar o tempo para que as pessoas esqueçam inclusive você e é aí que eu atuo para resolver o problema porque tem tanta coisa para resolver que eu não vou mais perder ninguém vai perder mais tempo para entender o que você fez ele é apenas um caso a mais e vão dizer é um covarde é um bandido que fez uma covardia e traiu os próprios membros que é do seu grupo e acaba ficando dessa maneira e assim se confirma o ditado popular quem com ferro fere com ferro será feito só para concluir tem um detalhe tem um detalhe nisso tudo tem um detalhe nisso tudo que quando a gente para para dar uma olhada ele fica na situação em que a culpa cai recai quase totalmente sobre ele sabe por qual razão porque até lá já se descobre quais são os mecanismos de defesa para aqueles que são a camorra de cima e não a camorra de baixo esse é o detalhe está cifrada essa conversa está cifrada essa conversa camorra não é gangorra prestem bem atenção estou usando uma frase do general Gói Monteiro dizer que o problema do Brasil é que nós temos a camorra de cima e a camorra de baixo quando a gente pega uma a de cima aço no poder quando a gente pega a de cima a de baixo sobe então você nunca resolve o problema do Brasil porque as camorras é que governam o país é verdade agora veja aí a atividade jurisdicional ditatorial de Alexandre de Voldemort ao anunciar o encerramento das atividades do seu escritório no Brasil o ex de Elon Musk que eu fiz aquela sigla nova o ESC o ESC que é o ex de Elon Musk divulgou a ordem judicial que motivou a decisão no documento o ministro ele é claro quem poderia ser Alexandre de Moraes supõe má fé e a fé dele deve ser muito boa ele supõe má fé nossa Alexandre de Moraes tem uma fé boa pra Cacildes mas o Alexandre ele supõe má fé da representante da plataforma por não conseguir localizá-la e ameaça prender a mulher por desobediência a determinação judicial e eu quero lembrar a frase do Maurício Corrêa ontem do HC 73454 de 1996 quando o STF tinha jurista de verdade e não esta pantomima gosto dessa palavra esta pantomima que se instalou no tribunal hoje que uma ordem mesmo que emanada de autoridade judicial se ilegal não deve ser obedecida aliás é um dever do cidadão se opor a ela caso contrário o estado democrático direito vai pro vinagre bom então o Elon Musk ele publicou essa decisão que ele falava olha a representante do ESC eu vou te prender porque você não está tecendo loas aos meus desejos mais loucos porém de acordo com o jornal Gazeta do Povo a secretária a secretaria judiciária do Supremo Tribunal Federal detalhe é aí segurem o rabicó porque esta foi de doer a secretaria judiciária do STF divulgou que a ordem foi pra pessoa errada ou seja ele ameaçou prender a representante do ex você está difícil de achar eu vou te prender foi assim eu vou te prender você está difícil de achar aí detalhe ele mandou pra pessoa errada e ele é capaz de prender essa pessoa errada é que é assim ó além de ser legal é não vai vai pra pessoa errada aí no documento é possível verificar que o homem intimado erroneamente pelo STF deixou a direção do ESC do EX em abril além disso o endereço de e-mail citado na decisão de Moraes Maduro continha um erro de digitação na palavra business que significa negócio em inglês e está igual o Paulo Teixeira né bom pessoal é isso aí né e a esperança cada dia que passa vai se esvaindo pelos ralos do Brasil mas vamos continuar e parar já é declaração da derrota né então a gente tem que continuar indo em frente e vendo o Senado de joelhos porque o Pacheco disse que não iria fazer nada ai meu pai não é assim né gente não é assim falta só a vontade a força de vontade falta só querer fazer alguma coisa se eles quiserem fazer alguma coisa acredito eu que alguma coisa será feita basta ter boa vontade enquanto eles ficarem tentados e correr atrás somente ao que é dos seus interesses aí sim realmente não vai acontecer nada porque os caras são tratados como deuses né tem um bidão de rei bidão de luxo ai pra eles tá tranquilo tava vendo um vídeo do Gustavo Gaia falando das maracutaias aí das emendas né não sou eu ele falou ele tá lá dentro então sabe como funciona inclusive eu já conversei com aqui que trabalha pra um ele mesmo falou que existem umas coisas estranhas aí que eu não vou falar aqui é óbvio né que acontece realmente bate com tudo que o Gustavo Gaia falou no vídeo existe todo mundo já desconfiava que existia né precisa ser inteligente né não precisa ser muito inteligente pra pra saber que tem alguns caroços nesses angus aí né alguns milhões então aí os caras Gustavo Gaia disse no vídeo dele que deputados 90% deles não se candidatam por outra coisa a não ser as tais emendas estranho né é estranho mas é isso aí vamos torcer pra que esses caras acordem pra que ajam despertar e acreditar que tudo está no controle de Deus né nada sai das mãos dele a gente às vezes fica ansioso pra que as coisas aconteçam no nosso tempo ou pra que as coisas aconteçam às vezes elas não vão acontecer e nem por isso elas deixam de estar é sobre o controle de Deus então o que conforta um pouco é isso aí né vamos pedir a Deus pra que nos guarde nos livre e cara aqui a gente tá aqui pra embora daqui a pouco né a gente tá aqui daqui a pouco a gente vai embora daqui a pouco a gente não estará mais nessa vida e isso é pra todo mundo quem se acha Deus quem não se acha quem respeita quem não respeita todo mundo vai virar cinza daqui alguns vamos pegar essa geração daqui 100 anos todo mundo já foi pro bar infelizmente se continuar do jeito que está as pessoas viverão em uma calamidade financeira né desastre olha aí o país vizinho lá aonde os caras foi proibido de chamar o cara de amigo do Barbudinho o cara veio aqui bateu na jornalista foi comprovado que amigo do Barbudinho o Barbudinho defende o cara até hoje não deixa com que o cara sofra algum tipo de sanção mais pesada o negócio lá a cada dia que passa mais feio mais complicado o cara perdeu e não quer aceitar a derrota o Barbudinho olha assiste isso e fala cara a única coisa que me vem na minha cabeça é isso né não vou falar do cara daqui tantos anos eu vou querer ganhar na mesma situação eu vou falar do cara agora não vou deixar rolar porque lá na frente ninguém vai poder usar minhas falas contra mim mesmo vocês acham que não está usando isso aí óbvio que está é óbvio está meio que lixando com o cara lá o negócio a preocupação é o que eu falar agora pode ser usado contra mim lá em 2026 pelo menos é o que deixa transparecer né é o que está deixando transparecer aí a todo mundo olha essa aqui ó CNJ arquiva ações contra auxiliares de morais imaginadores imaginarão o que aconteceu aqui alô é isso mesmo é se pode fazer é assim que eu quero ou alguém tem se tem todo esse 6 giga aí no mesmo rito alguém acha que isso aqui não foi o mesmo rito direito de pensar a gente ainda tem né achar que aqui foi na mesma pegada a gente acredita que aqui foi na mesma pegada delegados da PF movem ação contra Marcos Duval e contra Eduardo Bolsonaro você viu esses caras mover alguma ação contra o Danones que é réu confesso da rachadura ninguém viu ninguém mover nada contra o Danones né que era para ter perdido o seu cargo por rachadura rachador o Danone é um rachador então e a gente também acredita ser a mesma pegada né o mesmo tom de conversa que o pau que bate em Chico ele não está batendo em Francisco então o que parece ser para vocês isso aqui complicado né gente vamos ficando por aqui não saia se ainda não é inscrito sem se inscrever no canal e amassar o dedão no like ajuda bastante no enganjamento não é inscrito eu que se inscrever